Oi, oi, chamosas, e chamosas, é com essa cara aqui sem maquiagem mesmo, pra vocês verem a situação aqui no meu rosto. Fazendo tratamento, gente, pra melagem, né, que depois da gravidez eu fico com muita melagem. Tô chego, porque eu tô só, eu tô indo pra loja agora, tô aqui em casa ainda, na fazinha do prato, depois eu mostro aqui a vocês como é, tá, porque essa casa aqui é muito babaca. Então, é, tô aqui em casa, tô indo pra loja agora a parte da tarde, vou mostrar agora pra vocês, hoje é o último dia do mês de janeiro, de mês pra demorado pra passar, viu? Tô aqui, ó, com a bolsinha, que eu sempre levo secador, tudo pra loja, maquiagem, aí eu vou ver se eu faço o provadorzinho lá, tô aqui no meu cabelo, aí eu vou dar uma, passar o secador, pra dar uma ajeitadinha, botar uma boca aqui na cara, e também, ó, eu tava pensando até de não colocar maquiagem, vou botar só efeito na hora dos vídeos, mas às vezes o efeito de história fica mostrando essa cara aqui linda. Vou botar maquiagem, que eu não gosto de maquiagem, vocês sabem disso. Eu vou mostrar pra vocês, tá, a gente mudou a vitrine, chegou um pacotinho hoje de regatinha, vou mostrar pra vocês também, gente, foi a reposição que a gente esgotou, era semana passada, aí eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, hoje é o último dia de janeiro, né, e depois eu vou dar um papinho com vocês também, se der pra mostrar alguém do provador, vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu tô indecisa, eu vou fazer maga fitness, eu acho, aí eu tô indecisa ainda, tá? Tô com a mulher aqui no meu rosto, gente. Agora eu não vou terminar com esse tratamento pra tirar essas manchas no meu rosto, porque eu não tinha uma manchinha antes da gravidez, viu? Nunca foi de ter espinha, nunca foi de ter mancha, mas na gravidez, ó, tive tudo. É isso, vamos lá. Pra tampar mais a cara na rua. Olha que larga, gente. Gente, ó, cheguei aqui na lavanda, deixa eu mostrar pra vocês. Tá fazendo um vídeo de voo e dessa. Vai doida, né, gente? Eu quero filmar tudo. Aí chegou dessas regatinhas aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês, ó. Aí eu pedi mais dela. E daquela outra mais grossinha. Deixa eu pegar aqui, tá? Aqui eu ainda tenho. Essa aqui, ó. Ó. Dessa calça mais grossinha chegou. E daquela mais fininha ali, ó. Calça mais fininha. Aí veio o P, M, G e GG. Essa semana eu só pedi só essas regatinhas mesmo. Aqui eu vou viajar também nesse dia de fevereiro. Rostada na viajadinha. Aí tem essa aqui, ó. Foi quantas que vieram junto? 40? Foi quando foi? Foi. 40 e alguma coisa. 48. 48 é a gatinha, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é secador, de coisa pra fazer foto. Olha o peito da boneca pra fora. A gente tava ajeitando o telhado. Porque a chuva que bateu aqui, minha filha. Saiu jogando as telhas tudo pra cima. Ó. A vitrine. Estirando o bloco que vocês gostam. Tá assim. Aí, minha gente. Vocês viram que a gente fez manutenção aqui na loja. Pintou tudo. Deixa eu mostrar pra vocês a situação. Olha aqui. A chuva destelhou em cima tudinho. Essa partezinha, ó. Tá vendo? Tudo manchado. Aqui tava tudo aberto. Não aguentava mais um dia. Passou, acho que foi uns dois dias de chuva. Que a gente só vai perceber. Foi sábado, não foi? Foi. Vou olhar isso aqui no sábado, gente. Hoje é 31. Olha a situação. Todo molhado. Aquela pintura lá que... A gente fez, vai ter que depois. Depois de terminar de enxugar ali. Vai ter que passar outra mão de tinta. Porque ficou assim, ó. Muito obrigado. As telhas voaram longe. Vou achar que minha cara é de preu. Hoje eu tô de shortinho. A situação do meu rosto é babado. Quando a câmera tá assim, não mostra nem tanto. Mas quando a câmera tá de lado, a câmera de frente mostra... O meu rosto tá de gaseira. Me segue, pô. Que como eu tô acabada. Que mês. Que mês. Ju tava honrando pra esse mês passar. Foi, Ju? Ainda bem. Que mês demorado. Me segue, corte. Aqui no meio de moda de shortinho aqui, ó. Eu vou me ajeitar. Pra fazer... Provador. Acho que eu vou fazer de moda fitness mesmo. É isso. Ó, gente. Já deu uma despaçada. Não botei nada no olho, não. Só um pouquinho de base. Meu sacadozinho. Só pra ter aqueles... Cachinhos. Esses leves. Ainda não ajeitei o cabelo. Vamos lá. Fazer o provadorzinho fitness. Vou botar um jeito nesse cabelo também ainda. Acho que não sei se eu faço solto ou preso. Eu vou ver aqui. Aí, gente. Pra postinha, ó. Aí as cores. Como eu falei pra vocês. Quando eu não visto todas, eu tiro fotinhos. Vou deixar aqui do ladinho. Como é que eu tiro as fotos das opções de cores, tá? Ó. Hoje vai ser só o provadorzinho fitness. Pra conhecer o mês de fevereiro aí. Que as meninas aí colocam isso. Novos, né? Estratégia. Final do mês. Todo mundo já querendo ficar. Entrar na vida fitness. E aqui. A gente vai mostrar algumas propostas. Gente. Não deu pra gravar pra vocês. Porque eu tava fazendo um provador. E ainda... Atendendo. Aí, não deu. Tá? Deixa eu mostrar só a última proposta que eu fiz. Que eu fiz agora no provador. Como eu faço as cores, ó. Isso aqui também é uma dica, gente. Pra algumas pessoas que falaram. Mas, Cris. Eu não uso. Eu vendo lingerie. Mas eu não uso. Eu não faço provador. Porque eu não vou usar lingerie. Gente. Dá pra você fazer uns cabidinhos, tá? A gente tem uns cabides assim. Ou de plástico. Não sei. Nem se vende dele ainda. Vamos pegar aqui. Ó. Ou desse copinho de plástico. Não sei ainda se trabalham com ele, gente. Que esse aqui é bem antigo. Aqui é essa caixinha. Tá cheia de prato. Gente, ó. É assim. Vida real. Ó. Ou você coloca nesse aqui pra mostrar, gente. Não tem desculpa não, tá? Ó. Ou você pode tá colocando nesse cabide aqui, ó. As opções de lingerie que você tem. De moda praia. Já que você não faz provador no corpo, né? Você que tem gente aí. É... Que mandou mensagem. Ó. Aí você pode colocar no arara que você tem. Ou se não, você bota montadinho no tapete e sai falando, gente. Pelo menos pro cliente escutar sua voz, tá? Aí eu faço assim. Quando eu não quero vestir todos, aí eu coloco nessa arara que a gente deixa aqui atrás. Que a gente está em mudança. Breve vocês vão ver o novo cenário aqui da nossa loja pra fotos, tá? Ó. A gente deixa assim. Mostra as opções de cores. E na hora do feed, a gente coloca, monta as opções de cores. Mas eu vou estar deixando aqui no vídeo pra vocês, é... Soltando algumas... As fotos dos provadores e como eu monto as fotos, tá bom? Ó. Aí eu faço assim. Mais um mês finalizado, gente. Acabei agora o provadorzinho. É... Foi bem curto, tá? Só pra dar um spoiler aqui de moda fitness que eu não tinha feito ainda. Como... Não sei se vocês sabem. Eu não gosto muito de estar fazendo provador fitness. Mas é como o ditado, né? A gente não gosta de vestir, mas a gente gosta de vender, né? Então, vamos vestir. É... Terminei agora. Se não era um jeito no meu cabelo, vocês viram, né? Que a situação como é que o meu rosto tá. É... Eu tô passando pelo processo, menina, de... Tratamento na minha pele. Depois que eu tive... Que eu engravidez, que eu tava com os sete meses. Começou a aparecer essa... Esse melasma aqui. É... Eu vou fechar o caixa, gente. É... Agora... Esse mês de janeiro. Quem sobreviveu, agradeça, viu? Que mês. Foi um mês cumprido. Eu acho um mês... Eu acho que o mês mais demorado é o mês de janeiro pra passar, gente. Eu não sei porquê. É o mês que tem muita conta. É o mês que as pessoas... Com os clientes têm menos grana, né? E é o mês de a gente se reinventar pra não ficar parado, né? Pra não... É... Como é que eu posso dizer? Ficar sem vendas, né, gente? É... Já consegui, gente, atualizar, tá? A partidinha de verão. Pra quem já adquiriu a minha lista de fornecedores. Hoje mesmo. Hoje é dia 31. Dia 1. Amanhã. Eu já mando pra todos vocês que já adquiriram a minha lista, tá? Eu fiz um PDF atualizado. Só o modinho de verão, gente. Que são fornecedores que eu trabalho. Mas esses dois, três meses. Carnaval o quê? É março, né? Carnaval também é março. É... São os três meses que eu trabalho com esses fornecedores. Os principais, né? Fora aqueles que eu... Quando eu viajo, eu encontro, assim, alguma coisa diferente. Eu salgo comprando. Mas não que esteja na minha lista. Aí, pra quem pediu ajuda. Pra eu selecionar alguns fornecedores. Eu já acabei de selecionar. As regatinhas que vocês viram. Vai estar nessa lista também, tá? Aí eu já vou colar e adicionar os acessórios. É... Pra vocês. O fornecedor do óculos. Que eu pego ele com preço muito bom. Vendo aqui a 40 reais. Aqui na loja, gente. Esses óculos. Vendo bem, tá? Vendo bastante. Então, é isso. É... Sobreviventes aí. Empreendedores. Empreendedores. Que sobreviveram aí. Esse mês de janeiro. Parabéns. Só a gratidão a Deus. É... Por ter nos sustentado esse mês. E continuar aí sustentando, né? Porque o ano começou agora. Ainda temos que nos reinventar. Fazer planejamento, gente. Porque daqui a pouco vem o quê? Mês da mulher. Vem dia das mães. Vem São João. Aí tem vários outros feriadinhos. Que você já vai ter que estar... É... Planejando. Aqui na nossa loja. Aqui na minha loja. Eu sempre falo nossa, gente. Porque não é só eu que trabalho aqui. A loja é minha. Mas é... É... Já é hábito de dizer sempre nossa. Porque é nossa, né? A gente não tem nada... É... Pessoal, não. Porque até carro sair de comprar não é nosso. Não entendo isso. É... Eu planejo, gente. Três, três meses. Tem gente que consegue planejar o ano inteiro. Eu não consigo planejar ainda. Porque eu não tenho suporte. Externo. Então, eu trabalho só em relação a isso. Eu consigo trabalhar... É... A meta... É... Em trimestral. Que eu falo. Pra vocês. Porque eu acho que é tendência. É... Mudança de... De coleção mesmo. De venda. Aí eu que eu consigo... Tipo, depois de março. Um exemplo. Depois de março. Aí vem compra de inverno, né? Aí vai vir blusa de manga comprida. Vocês vão me acompanhar. Porque é o primeiro ano que vocês vão me acompanhar. Ano... É... Mês a mês, né? Vocês vão ver que eu dou uma mudada aqui. Na coleção drasticamente. Que vocês vão se assustar. Né? É... Pra quem é acostumado em ver muito com o longo. O vestido longo. Isso e aquilo. Claro que a gente vende bastante. Tanto que eu sempre trago o longo. Porque é o nosso forte aqui em nossa loja também. É o macacão longo. É o vestido longo. Mas a gente muda bastante, tá? Sempre vou estar fazendo uma atualização pra vocês. É... Aí amanhã eu já mando pra vocês, tá? Os PDFs. Vou soltar esse vídeo hoje. Porque eu quero que ele saia hoje como o último vídeo do mês. De janeiro. Mais uma vez, parabenizar quem aí conseguiu. É... Ter umas vendas legais esse mês, né? Pelo menos pra pagar as contas. Fala aí nos comentários, gente. Vocês conseguiram. Que deu tudo certo, tá? É... Eu estou amando vocês dando os feedbacks pra você. Pra mim. Tem umas... Acho que quatro meninas que mandaram fotinhos, gente. É que vocês acreditam que... É... Clientes... É... Empreendedores. Já pegaram aquelas dicas de provador. Que eu dei. Já começaram a fazer fotinhos, gente. Das lojas. Estão mandando pra mim, ó. Parabéns pra vocês. Fico muito orgulhosa. Menino. Ó. Eu não sei nem o tamanho da gratidão que eu tenho quando eu vejo. E assim. Quando vocês me pedem obrigado, gente. Só o que você está fazendo... É... Seguindo algumas dicas que eu estou dando aqui no canal. Pra mim já é... É... O maior obrigado que existe, gente. Vocês não precisam nem estar pedindo obrigado a mim. Só os feedbacks de vocês aí. Tá mandando fotinhas. Cris. Ó. Comecei a fazer foto. E aí. O que você achou? Gente. Eu só mando isso. Pode estar mandando fotinhas pra mim. Tá que eu... Assim, quando eu der, vocês sabem, não tem hora. Eu vim responder... Uma... Uma escrita. Era onze e pouco da noite. Vê só. Mas eu respondo, tá? Sempre quando eu tenho um tempinho, eu respondo. O domingo que fica mais difícil pra mim, gente. Porque eu tenho um filho, tenho um casa. Geralmente é o dia que eu organizo as coisas na minha casa. E também vou me divertir um pouquinho. Mas a minha diversão é mais em casa, tá? É... Prepara alguma coisinha e fica em casa mesmo. Aí é mais difícil de responder. Mas até o domingo eu estou respondendo vocês. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Dei uma atualização ali na partezinha da vitrine pra vocês. Fiz o provador fitness, que eu dei um spoiler. Vou deixar no finalzinho aí algumas fotos, tá? Do provador que eu fiz. Acho que foi quatro fotos só, tá? Ai, estou acabada, gente. Final de janeiro. É tipo... A ressaca de dezembro, né? O mês de janeiro é um mês cansativo, viu? É um mês de muita conta. Muito cansativo. Então aqui foi assim, gente. Gente, graças a Deus eu consegui ultrapassar esse mês, tá? Deu pra pagar todas as minhas contas. Apesar que depois eu vim aqui falar pra vocês, gente, que eu fui bloqueada. O meu CNPJ tá todo bloqueado aqui da loja. E eu vou ter que mudar sistema, vou ter que mudar tudo. Já mudamos a empresa, tá? Conceito da empresa. A gente ainda era microempreendedor. Apesar que já tinha já excedido o limite há um bom tempo. Só que a minha contadora disse assim... Cris, vamos deixar um pouquinho, tá? Mais pra frente pra gente fazer a mudança. Mas infelizmente, o mês de dezembro eu fui bloqueada. Né? E... Vira que segue, gente. Isso quer dizer que a gente vai ter que dar um passo a mais aqui na nossa loja, né? Ao gente ter contato com o sistema, a gente vai colocar sistema fiscal agora aqui na nossa loja. Porque é obrigatório. E é isso. Já paguei rios e rios de dinheiro. Já paguei acho que mais de 5 mil reais, fora os que vêm aí pela frente. Então vamos orar aí, né? Como é que dá tudo certo. E andar na linha, né? Que é o mais importante, gente. É isso. Acesse. Depois eu faço um vídeo aí explicando pra vocês. Quem não estou aí no processo de mudança. A empresa já mudou. Fota só. As documentações aí pro fiscal do governo vem aqui, da Cefaz, no caso. Acho que é a Cefaz que fala. Não sei. Estou indo por fora. Mas eu vou dar uma pesquisa lá direitinho aí nos documentos de voto. Fazer um vídeozinho pra vocês, tá? O que houve aqui na nossa loja. Então é isso, ó. Um grande beijo. Foi janeiro de super... Como é que eu posso dizer? Estratégia, né? Que a gente teve que bolar tudo pra não ficar um mês parado. Então é isso, gente. O importante é você não parar. Não parar, tá? O importante é isso. Seguir, ó. Meter a cara aí nas vendas. Pagar mico mesmo. A gente agora começa a fazer os nossos vídeos, reels. Vocês vão nos acompanhar aí. Vou deixar o Instagram da loja. A partir desse mês de fevereiro a gente começa todo o vapor. Tá certo, meus amores? Ó. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser, tá? Não se esquece. Se inscreve no canal. Comenta aí como foi aí seus meses aí. Seu mês aí de janeiro. Tá certo? Compartilha. Comenta. Se inscreve. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.